Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Roque e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o review e unboxing do headset H9 da Battle Excellent vamos comigo nesse vídeo e conheça tudo sobre esse headset que está disponível na loja Looch Shop ao qual você vai acompanhar a partir de agora, então roda a vinheta Então vamos lá pessoal, iniciando aqui então o nosso unboxing, esse que é o headset da marca do Morceguinho vou mostrando aqui na lateral, tem iluminação em LED, microfone com cancelamento de ruído, plug P2 e graves potentes olha, esse aqui eu estou animado hein especificações técnicas eu vou deixar aí na descrição do vídeo galera e ele tem na cor branco com verde, branco com azul, preto com amarelo e preto com vermelho esse aqui pelo que aparenta ser é na cor preto com vermelho, beleza? aqui tem mais algumas especificações como driver de 40mm e acho que nada mais de interessante então vamos iniciando aqui o nosso unboxing a partir de agora, agradeço mais uma vez a loja Looch Shop por fornecer mais este headset aqui para que a gente venha fazer esse unboxing e está na mão o bicho iniciando então aqui o unboxing pessoal, vou mostrar para vocês primeiramente o cabo como de costume, estamos aqui com um cabo de nylon trançado na cor preta e ele tem a conexão P2 então temos aqui dois P2 e um USB para o LED, beleza? tem aqui e acompanha o adaptador para a conexão P3 e vamos deixar aqui de lado, ele não tem a controladora aqui no cabo bem bacana isso e o que eu mais gostaria de chamar a atenção nesse modelo pessoal que até abrindo aqui eu fiquei até meio curioso é que o microfone galera, é isso aqui só vou mostrar para vocês de perto o microfone está aqui ó a entradinha como vocês podem notar e a identificação está aqui ó então estou curioso para saber aí a qualidade desse microfone aproveitando então eu já mostro para vocês a Air Pad que ela é bem macia, muito boa qualidade aqui dentro temos o tecidinho na cor vermelha e é uma boa densidade profundidade aqui bacana também em torno aí dessa ponta do dedo indicador quase e bem bacana gostei aqui da espuma, bem macia e com certeza vai cobrir a orelha aqui com facilidade por conta desse vão aqui na lateral então temos o design desse alto-falante e vocês podem ver aqui no meio aqui temos o logo do morcego aí que representa a marca provavelmente o LED vai aparecer aqui nesse quadrado eu não liguei ele ainda então daqui a pouquinho a gente vai conferir isso para vocês e aqui o outro lado a identificação da saída ali do microfone passando agora para mostrar para vocês a parte de cima ele tem um elástico com uma pressão regular não é forte nem leve e na parte de cima eu não vou romper o plástico pessoal porque esse aqui fica na loja então eu não acho justo a pessoa adquirir ele sem esse plástico e aqui nós temos então em ferro ou em alumínio vai se saber qual o tipo de material né a construção parece ser muito boa pessoal vocês podem ouvir aí não range nada não estrala nada gostei bastante e aqui na pressão lateral é bem leve não acho que vai pressionar muito a cabeça aparenta ter uma boa estrutura um bom acabamento parabéns aí para a marca marca que eu não conheço muito e também pelo que eu observei não tem muito review na internet então a partir de agora eu vou conectar o LED aqui para vocês para mostrar mais em detalhes para você tá aí então pessoal ligamos o LED e para a nossa surpresa pelo menos para a minha surpresa ele vai trocando as cores aqui bem bacana muito bonito aqui na imagem aparenta ser muito fraco o LED mas pessoalmente aqui é bem positivo e a partir de agora então eu vou desligar a luz aqui para vocês conferirem como é que fica a noite beleza continua comigo aí tá então pessoal ó cada lado fica de uma cor diferente do que eu estava imaginando eu achei que ficavam da mesma cor mas agora olhando assim a gente observa que não e de fato o LED é bem forte a luz aqui quando está escuro como vocês podem ver o reflexo na mão ó e ainda assim em uma certa distância ele expande bem e nessas cores mais vivas mais fortes se destaca bastante inclusive no branco mas acho que o rosa o tom de rosa o tom de vermelho aqui ó é bem mais vivo do que os demais então pessoal a partir de agora irei dar a minha opinião a respeito de qualidade de conforto microfone e áudio para vocês é isso aí pessoal então como vocês puderam acompanhar aí o unboxing é um headset bem interessante bem diferente e a partir de agora vocês estão ouvindo o áudio aqui do microfone dele mas com algumas edições eu vou fazer um corte rápido aqui para trazer para vocês qual a qualidade original dele de fábrica desse microfone e já vou também trazer um adendo aqui sobre ele bom a partir de agora então vocês estão ouvindo o áudio do microfone aqui do H9 e como vocês podem ver tem um ruído um pouquinho acima aí do normal e também tem um volume um pouquinho abaixo do normal então de fato para usar no PC você precisa fazer alguma modificação seja no seu OBS ou em algum programa que você utilize para dar uma qualidade melhor aqui para o seu headset beleza voltamos aqui então com as configurações que eu achei muito válida deixar e como vocês verem fica muito bom estava jogando um CSGO testando aqui o áudio e a galera confirmou que o áudio é de excelente qualidade beleza então o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte se você pretende abrir live jogando aqui com esse headset e estiver ouvindo música eu sinto lhe informar mas como vocês veem aqui o microfone ele é praticamente embutido ao lado do alto-falante então eu fiz alguns testes e o áudio vaza muito mas muito mesmo para o microfone o que se tivesse essa distância aqui vazaria menos ou dependendo da marca a qualidade de microfone nem chegaria a vazar o áudio aqui do alto-falante então fica esse detalhe se você estiver jogando um jogo competitivo assim como eu estive jogando aqui o CSGO fica tranquilo de você estar utilizando e a partir de agora então vou mostrar para vocês qual é a qualidade do microfone se eu estivesse utilizando no celular e provavelmente a mesma qualidade estaria se eu estivesse utilizando em algum console então vamos lá tá aí pessoal então esse é o áudio do microfone utilizando no celular beleza espero que esteja bem não vou saber ainda vou descobrir a partir de agora e como vocês podem ver de fato é esse o microfone beleza tá então pessoal como vocês puderam notar tem uma qualidade muito boa até no celular gostei bastante mas não é a mais top que eu já vi passando agora então a falar do alto-falante eu gostei bastante pessoal ele tem um áudio mais puxado para o grave e tem um volume ok dentro aí do normal nada muito alto e nada muito baixo e entrega aquilo que custa tá bom com relação ao conforto pessoal gostei bastante não senti nenhum aperto não senti nenhuma dificuldade não senti peso então eu acho que é muito válido esse headset aí para vocês se vocês estiverem procurando um headset que tenha um design bonito e eu tenho certeza que essa marca vai conquistar muita gente fica aqui então a nossa avaliação para vocês a única coisa que essa marca pecou mesmo nesse modelo foi um microfone que ela quis inovar mas eu acho que acabou falhando nisso tá isso uma opinião minha talvez para você isso seja muito bom afinal não fica nada aqui parece até que é um headphone tá então é sempre que eu falo é gosto se eles criaram dessa forma eu tenho certeza que muita gente compra e gosta porque esse modelo é diferente tá bom espero muito que você tenha gostado desse vídeo agradeço mais uma vez a loja lookshop por disponibilizar esse headset aqui para o canal para que a gente venha trazer deste review para vocês beleza se gostou deixe seu like no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro aí das novidades aqui do canal nós temos diversos modelos aqui de headset já no canal se você ainda não encontrou o seu dá uma olhadinha aí que eu tenho certeza que os modelos que a gente trouxe vão te surpreender então é isso meu muito obrigado a você que ficou até o final que Deus te abençoe um abraço e fui tchau tchau